Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Cansei de bater cabeça Com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances Chega ao fim Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo Contrariando a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Essa música é uma paixão Por muito tempo eu queria regravar essa música Porque ela foi gravada por alguns cantores Mas eu acho que ela não fez o sucesso que ela merecia É de um grande amigo, um grande compositor Que já gravou músicas com vários artistas maravilhosos Já tem ideia, ele é autor da música Dormir na Praça Ela é demais, maravilha Enfim, ele é um fera, uma fera Além de ser um grande amigo, uma grande pessoa Meu amigo Elias Muniz Se não for por amor Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouquece e caia nos teus braços Não me entende desse jeito Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouquece e caia nos teus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pôs um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, com sorrisos, com sorrisos, com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, com sorrisos, com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, com sorrisos, com sorrisos Com sorrisos, com sorrisos, com sorrisos Com sorrisos, com sorrisos, com sorrisos, com sorrisos Quem entrou na minha casa Quem entrou na minha casa, amou pra valer Quem bebeu da minha água, matou sua sede Deu um cochilo, gostou, se acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou, que levou o meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Quem já me disse adeus Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou, que levou o meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou, que levou o meu coração Música Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Música Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Cansei de bater cabeça Com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances Chega ao fim Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contraria Você contraria tudo Contrariando a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Já tem ideia Ele é autor da música Dormir na praça Ela é demais Maravilha Enfim Ele é um fera Uma fera Além de ser um grande amigo Uma grande pessoa Meu amigo Elias Muniz Se não for por amor Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare e provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante falso Brilhante falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare e provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristeza e desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em mim Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher lhe é carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor Me fitaram com ardor Qual homem Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Chegela Com sorrisos É a saber Rata Fruta Ai quer кому Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa, amor, pra valer Quem bebeu da minha água, matou sua sede Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou, que levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Amém 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 Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou, que levou o meu coração Sei que um dia me amou, que levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou, quem um amor Quem um dia me amou, quem levou o meu coração Quem um dia me amou, que levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL